Começando mais um vlog aqui nesse canal, eu estou com a toalha na cabecinha, porque, ó, deixa eu colocar vocês aqui Penteadeira da minha irmã, estou me arrumando para o Vancouver Fashion Week Que eu e minha irmã vamos hoje, eu tô super empolgada, eu tô super ansiosa, finalmente chegou o dia Mas enquanto eu vou me maquiando, eu vou aí batendo um papo e contando pra vocês essa minha experiência com a moda Quando eu tinha mais ou menos, assim, uns sete anos, eu já desenhava roupas, já gostava de desfile, fazia roupinha de boneca, essas coisas assim Mas o mais engraçado é que eu dizia pra todo mundo que eu ia ser estilista quando eu crescesse E a minha mãe sempre incentivava muito isso Ó, vou passar a base, essa é a base da minha irmã Tô aqui, minha pulseira, as coisas da minha irmã, tá? Fenty Beauty da Rihanna Daí eu sempre fui incentivada e quando eu tava no ensino médio, eu fiz curso técnico de moda e estilismo E eu amava, imagina, né? Amei o curso, tudo, terminei o curso E comecei a trabalhar na área, só que como eu gostava muito da parte, assim, mais conceitual, desenho, essas coisas assim Eu me frustrei um pouco, assim, porque eu achava que ia começar fazendo uma coleção, né? Aí eu fui pra fazer a faculdade e fiz design gráfico Mas também é outra área que eu me apaixonei e que hoje me ajuda em tudo Eu comecei a trabalhar na área de design e nisso comecei também a fazer o meu blog E no blog eu abordava um pouquinho de tudo e hoje, né, atualmente, uma das coisas que eu mais gosto de abordar E um dos temas principais daqui é realmente moda Então eu tô muito feliz de poder ir nesse evento, de poder conhecer Eu nunca fui num fashion week, então acredito que vai ser uma experiência incrível Eu tô super ansiosa, tô super feliz de poder participar disso Gostei da base Vou usar essa paleta da minha irmã pra fazer o contorno, na verdade Meu senhor, que pigmento todo Eu acho que eu nem vou passar pó porque minha pele tá tão seca, sabe? Aqui o clima fica muito seco Não, e hoje, olha só que loucura, né? Caiu flocos de neve, que eram flocos de gelo, assim, de manhã Tá um vento e agora tá um sol, um sol muito forte E tá muito frio também Vou usar essa sombra aqui, essa paleta Charam by Juvias Olha só, que lindas cores Vou fazer uma coisa bem, pretendo, né? Fazer uma coisa bem básica Tô toda atrapalhada, né? A pessoa começa pela pele, né? A gente começa pelo olho Mas hoje comecei pela pele Não terminei a pele, foi pro olho Ó, tô usando esse imã Que é o prateado Vou passar o marrom aqui embaixo Na câmera acho que nem tá aparecendo Mas tá ficando bom Os iluminadores Muito brilho, muito brilho Meu, que lindo Meu, que bonito Tô bem iluminada Será que eu faço delineada ou não? Com medo de fazer delineada Da Revelo Gente, parou de gravar, não sei porquê Aí coloquei vocês em outro lugar Que agora eu estou na parte mais legal Na parte mais demorada Que é cílios Ó, usei o azul Favorito da vida Vou usar esse da Beauty Vou pôr cima E por último O amarelo Deixa só secar um pouquinho Então acho que o batom vai ser esse aqui Agora vou secar meu cabelo Pro meu look O look que eu escolhi então Pro Vancouver Fashion Week Eu coloquei esse aqui, né gente Porque tá frio, né Que é um chale Da minha irmã E eu estou toda de Claire Giuliani Então eu tô com uma ponta cor Toda de paitês Essa blusa amare dela é toda brilhosa Assim, ó Não sei se vai dar pra ver na câmera Mas é um tecido lindo E no pé, gente All Star Por quê? Porque All Star me define E é muito confortável Agora deixa eu me cobrir aqui, ó E bora para o Fashion Week O evento começa a 4h30 Por isso que a gente já tá indo um pouquinho mais cedo Pra estacionar E pra eu bater uma fotinha desse meu look Enquanto ainda é dia Então por isso estamos indo um pouquinho mais cedo Chegamos aqui no evento Olha, ali já tá filhinha A Lu já foi pra fila E eu já bati a fotinho ali No letreiro E achei muito, muito, muito incrível esse letreiro, gente Que emoção O que falar sobre Vancouver Fashion Week 2018? Gente, foi muito, muito, muito legal Foi a minha primeira experiência Numa semana de moda Assim, eu fiquei muito feliz De ter essa oportunidade Começou dia 19 de março E vai até o dia 25 de março Foi apresentado criações do outono e inverno Uma curiosidade é que a semana de moda É a segunda maior da América do Norte E uma das principais plataformas no mundo Em lançamento de novos talentos Então é muito legal, assim, a oportunidade Que esse evento traz pra novos designers de moda Pra novos estilistas apresentarem mesmo suas coleções É muito incrível participar Ver o que há de novo De observar os modelos De observar as texturas Os fios A sobreposição Os tecidos usados Eu não gravei tudo Até porque eu queria aproveitar Queria olhar, assim Mas um dos que eu mais gostei Foi da Profanity E eu gostei muito Porque parecia, assim, muita cor Quadriculado Pelo Brilho Tudo junto, assim Plataforma Foi uma coisa muito berrante E ao mesmo tempo muito legal Muito divertida Tinha muita gente participando desse evento Também na mesma vibe, assim Tinha muito cabelo colorido Tinha muita cor Tinha muito vermelho Tinha muita bota branca Foi incrível participar desse evento E uma oportunidade também De conhecer Além dos estilistas Que participaram Também conhecer as pessoas Os blogueiros As pessoas que estavam Cobrindo o evento Então foi muito, muito, muito legal Como vocês devem ter percebido Não gravei o tempo todo Por quê? Porque temos que viver esse momento Inclusive Uma coisa que eu observei Assim Principalmente no início do evento É que as pessoas Não estavam tanto no celular Assim Mas elas estavam realmente Interagindo Enfim Eu observei isso Achei bem legal E quis trazer também Um pouco pra mim Assim De viver aquele momento Sem estar o tempo todo Só batendo foto Ou registrando Assim Enfim Assim Eu acho que é uma realização Tanto pra um sonho Que eu tinha desde criança Tanto pra algo Que eu sempre quis fazer E ter oportunidade Através do blog De voltar A estudar A conhecer A buscar mais informações Referentes à moda Eu acho que é realmente Uma realização Pessoal Assim E eu fico muito feliz De poder compartilhar Isso aqui no blog De poder compartilhar Isso com vocês E esperando também Outros eventos Outras oportunidades Aí Pra gente conversar mais Sobre esse assunto Que eu tanto amo Que é moda Então é isso Se você gostou desse vídeo Dá um like aqui Me segue nas redes sociais E se inscreve Aqui no canal Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau, tchau